Gente, uma pesquisa feita pela Tiki Kids Online Brasil analisou o aumento de acessos do TikTok. O uso excessivo desse aplicativo pode ter um impacto negativo na saúde mental de crianças e adolescentes. Confira mais detalhes nesta reportagem. A pesquisa está relacionada ao monitoramento do uso da internet entre crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. O conhecido TikTok, famoso pelas dancinhas, pode estar impactando de forma negativa. Isso porque o algoritmo do aplicativo entrega, sem que o usuário peça, conteúdos relacionados a armas, transtornos alimentares e até mesmo suicídio. Tudo na vida a gente tem que ter um equilíbrio. Não podemos negar que nossos filhos, como nós também, não conseguimos ficar mais longe das tecnologias, mas temos que saber usá-las ao nosso favor e a favor dos nossos filhos. Por isso os limites são tão importantes. O TikTok diz ter uma política de moderação que identifica e exclui vídeos com conteúdos considerados abusivos e impróprios, mas nem sempre o algoritmo age de forma rápida, o que permite a ampla distribuição desses materiais entre os usuários. Temos que estar antenados às reações dos nossos filhos a essas exposições, a telas, e também estar antenados nas questões que a ciência nos traz de estudo sobre os efeitos das tecnologias no desenvolvimento geral desse adolescente e dessa criança. E mais do que isso, saber o que somos de exemplos para eles, porque também muitas vezes pecamos por alguns momentos nessas exposições que a gente tem, a tela junto aos nossos filhos nas nossas casas. Nós fomos chamados a essa transformação tecnológica desde a pandemia, a gente vem com uma evolução muito maior e hoje é uma realidade. Não conseguimos mais ficar sem estarmos conectados. Então vamos prestar muita atenção como nós estamos gerindo isso dentro das nossas famílias, com os nossos filhos, crianças e adolescentes principalmente. Hoje os conteúdos são abusivos, eles trazem uma noção de que existe um mundo perfeito lá fora e determinadas idades e características de personalidade de algumas crianças e adolescentes, eles começam a ver aquilo como uma única realidade. Então conteúdos sobre drogas, corpos perfeitos, automutilação, conteúdos negativos que podem criar para aquele adolescente, para aquela criança uma curiosidade, um desejo de almejar algo que é uma realidade expressa e não uma realidade real. A realidade é muito maior. Então o que acontece? A primeira coisa é entender que criança e adolescente precisa de limite em todos os sentidos. Então monitore, monitore sempre, existem várias formas de monitoramento, coloquem tempo. O tempo tem que ser um tempo mínimo, onde aquilo ali realmente seja para uma brincadeira, para esvaziar um pouco o estresse do dia a dia e não uma atividade permanente, constante e inseparável da vida do adolescente. Os meninos já nascem hoje com o celular, com o TikTok. Hoje as crianças e os jovens e adolescentes ensinam os adultos como mexer. Agora tudo tem uma palavra-chave. Limite.